Fala gurizada, tudo tranquilo? Luke Soares na área. Hoje eu vim falar para vocês sobre um tema que vai se tornar bem polêmico nas nossas motos, espelhos e guidon. Vocês sabiam que desde o dia 1º de setembro desse ano, é exigida a vistoria nas motos para troca de espelhos e guidon? Passou a vigorar então, desde o dia 1º de setembro, a portaria 159 do Denatran. Ela vem substituir a portaria 64 do Contran. Então o que ela nos diz? Que agora a troca de espelhos e guidon das motos, elas deverão seguir uma determinada regra e deverá haver uma vistoria por parte do Detran nessas alterações, seguindo uma série de normas que eu vou deixar postada aí na descrição do vídeo para vocês. Ok? Então o que diz essa norma? Ela especifica um diâmetro mínimo e máximo para espelhos redondos. Os espelhos redondos têm que ter, no mínimo, 9,4 cm de diâmetro e no máximo 15 cm de diâmetro. Aqueles que não são circulares, tem que ser possível desenhar um círculo dentro desse espelho não circular, quadrado, retangular, enfim, o formato que seja, de 7,8 cm. E ele não pode ultrapassar as medidas de um retângulo de 20 por 12. No caso dos guidons, eles devem ter, no mínimo, 60 cm de largura e no máximo 95 cm de largura. E eles não poderão estar acima do ombro do piloto. Uma outra regrinha quanto aos espelhos é a dimensão dele em área. Ou seja, ele não pode ser menor que 69 cm². Para vocês terem uma ideia, o mesmo retrovisor que eu tenho na minha moto, que é aquele tipo Rizoma modelo Tomoc, ele tem 26,5 cm². Ou seja, ele está abaixo, bem abaixo da metragem quadrada mínima para um espelho. Então, isso pode refletir em parada pela polícia, em multa e até porque, se não estiver com o espelho original, que eu ainda não sei como é que eles vão saber exatamente quais são os espelhos originais de cada uma das motos, a pessoa tem que ter o certificado, tem que estar devidamente regularizado no documento da moto, a troca de característica de espelho e do guidom também. Então é isso, galera. Queria só compartilhar essa informação com vocês. A gente, em alguns grupos aí, a gente já tem discutido bastante sobre isso. A maioria não vai mexer em espelho, vai deixar como está para ver o que vai acontecer. A gente, na realidade, ninguém sabe como vai ser o procedimento dos órgãos fiscalizadores, polícia, fiscalização de trânsito de cidade, PRF, PRE. A gente não sabe exatamente como vai ser, se eles vão estar incomodando por isso ou não. Então, só fica a dica para todos vocês. Gostaria também de deixar uma novidade aí para vocês. Não vou falar sobre ela totalmente ainda, porque está em fase final de negociação. negociação, mas é uma novidade boa, tanto para o canal quanto para mim. Eu estou começando a fazer um trabalho novo, além do meu trabalho de remapeamento, na parte de vendas de escapamentos para motos de 300 para cima. E várias, várias marcas de motos. Então, em breve, eu coloco notícias novas sobre isso para vocês. E fico à disposição também para quem quiser informações sobre Remap e futuramente sobre escapamentos. Beleza? Falou então, pessoal. Muito obrigado. Se gostaram do vídeo, se tem gostado dos outros vídeos que eu posto, inscreva-se aí no canal, dê o joinha para ajudar a divulgar os meus vídeos. Falou? Um abraço a todos vocês, então. Fui!